Malta, não sei onde é que estou. Estou assustado. Estou com muito medo. Os caretos trouxeram-me para aqui. Não me explicaram bem onde é que eu estou. Eu vim só. Preciso que alguém envie ajuda. Isto é uma cena que eles dizem que é a... a cariaturia... a cariaturia, não é? A cariaturia. Ajudem, malta. Mandem ajuda. É aquilo ali. Pega, pega, penta... Ajudem um fluxo, está meu grau! Pega, pede, 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 pede. Pega, pede, поч. Pega, pede, pede, pede... Pega, pede, pede, pede... Pega, pede, pede, pede... Esta é a frase da Caratoria, estás-no a puxar. Esta é a frase da Caratoria, estás-no a puxar. A Caratoria é muito simples, a meditação dos dias, a Caratoria é 3. E um estilo de vida. Estamos aqui para sempre. Meu sudeste, obrigado. Estou... vai puxado. Estou indo para sempre. Estou indo para sempre. Vamos ficar cá hoje. Nós vamos fazer o Carapão Principal, ok? Assinar um placerto e vamos de novo. Esta semana está a fazer cada vez menos sentido. Eu estou a adorar. Tem que ir na... Eu já pego... O que você vai fazer? Carapjão! 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 Você puxa muito o nosso destino. Temة interranueiros todos. Por isso, Paulo Abrea. Pois queridos. Maravilha! Se inscreva no canal.